O Red transformou as meninas em monstros no Rainbow Friends. Essa animação foi criada por OrnstrompBR, link na descrição. Vamos ver. O que será que vai acontecer agora? Será que isso vai realmente funcionar? Vamos ver. O que aconteceu? Caramba, funcionou. Funcionou. Estou tão confusa. O que aconteceu? Agora o nome vai ser Rainbow Girls. Rainbow Girls, beleza. É desse jeito. Fala Rainbow Girls. E os Rainbow Friends? O que será que vai acontecer com eles? Acho que a gente vai descobrir. Isso vai me trazer muito dinheiro. Eu acho que eu amo esse visual novo. Garotas, olhem pra vocês. Elas gostaram do novo visual. Ah, que lindo. Eu sei, eu sei. Mas agora estamos contra os garotos. Nós odiamos eles. Então é isso que você quer? Estão reclamando da sua missão? Vocês precisam matá-los. Eu vou fazer isso. Nós estamos juntas nisso. Será que elas vão conseguir fazer isso daí? Eu acho que não. O que vocês acham? Vamos ver. Estou quase terminando minha... Os meninos bem de boa, né? Como sempre. Sua hora chegou. Diga adeus para sempre. Eu sei que eu posso fazer isso. Beleza. Ah, eu machuquei minha perna. Ah, ela é tão linda. Ah, ele se apaixonou. Ele tá... Eu não vou cair nessa. Ah, por favor, não me machuca. Eu lhe peço desculpa, por favor. Eu não sei se eu consigo. Isso não era pra acontecer. Nossa, e o Red tá vendo tudo. Vamos ver como a Orange vai sair. Já era para ele. Dormindo de boa, né? Bem. Cortou a corda. E agora? Toma essa! Na verdade, ele é fofinho A coxa Sai de baixo O que aconteceu? Ela salvou ele Que vergonha Que útil Vamos lá, Green Não me desaponta Esse veneno vai acabar com ele em 10 segundos Ei, você quer um? Não é possível que ele vai se apaixonar também Vamos ver Na verdade é possível, né? Eu acho que é o que vai acontecer Espera Eu não acredito que eu vou fazer isso Para, para Eu vou comer Ué Ela É tão legal Vocês só tinham um único trabalho O que eu faço com vocês, hein? O que será que ele vai fazer? Querem que eu aperte o botão? Não, não O que acontece se ele apertar o botão? Não sabemos ainda, né? Vamos descobrir isso Vamos ver se a gente descobre Ah, olha isso Ela é uma pessoa tão... O que eu tô fazendo com a nossa garota? Vamos nessa Agora O que vai acontecer? Para com isso agora Me solta Me dá isso aqui Será que ele vai se apaixonar também? Eu não sei Mas o que é que... Nossa O chefão vence Agora vocês Vamos ver Essa boa Que mulher de chuca Não, não é possível isso não É brincadeira isso, né? Outra comigo? Que eu encontro Olha Cadê o chefão? Que ele falou ali Ué, que isso? Claro Agora ele se apaixonou também Mas o que será que ela vai fazer agora? Ou melhor Olha os Rainbow Friends Bebê Nossa Fofinho, né? Não saia daí Tem muita gente pra lá fora Te vejo depois Tchau, tchau E aí? Bem-vindo Ei, rapazes O que estão fazendo? Estamos de boa Esse é um pirulito? Não, esse é meu Me dá um pouquinho Me dá um pouquinho Por favor Quanto para com isso? Olha o que você me fez fazer Calma aí Não É só puxar por aqui, né? Não Eles não vão sair Não Quem? Eu posso pegar Ei, não faz isso não, Blue Você esqueceu dos caras maus? Ai, essa foi por pouco Eu não tenho medo deles Corajoso Agora vem pra mim, docinho Agora é meu Ele pegou meu pirulito? Volta aqui Ele foi atrás dele O que que tá acontecendo aqui? Eu sou tão sortudo de ter achado esse pirulito Ele pegou meu pirulito Eu preciso fazer algo Volte aqui, player O que será que ele vai fazer? O que é que ele foi? Vem atrás de você Eu só tomo a garra ou não As pessoas desse jeito Eu só tava brincando Sem saída Vamos brincar Toma, dois Tá bom te enchendo o saco, não é? Ninguém mexe com a gente Que legal Mas sério, rapazes Eu achei ouro O player tá sozinho Vamos lá pegar Está pronto agora Ai, meu Deus Espera Eu tenho um plano Ai, agora Vamos ver o plano Ai, que luz é essa? Jesus Ah, não Essa foi boa Eles é esperto, né? O que você está fazendo? Voltei aqui, moleques inseridos Eu tô tão longe Eu não vou cair nessa de novo O quê? Fique longe das minhas crianças Fique longe Ok, tchau Tchau Pare de atrair O que é que eu vou te salvar? Eu falei pra ficar longe dos caras maus Estou de cachorro Isso não é justo Bem, eu não ligo Saca só Isso é tão bom Ah, esperto eles, né? Qual é, cara? O que foi que eu fiz pra você? Ah, lá atrás da casa Pra onde ele foi? Essa foi quase Cara, não faz barulho, não Ele quase pegou a gente Ah, sai fora Não vai conseguir fugir de mim Será que ele vai conseguir? Agora Boa Será que o Hug ainda tá ali? Não, ele não vai abrir a porta, né? Qual a chance disso acontecer? Ah, não vai ser agora Olha, ele fica brincando ainda Vê mesmo se isso é possível Olha isso Ele tá brincando, ó Para de pegar Ah Ai, a gente pisou Corre Onde estão vocês, garotas? Como ela entrou aqui Mommy Long Legs Que isso? Vamos ver o que vai acontecer Ai, ela tá bem ali Saiam de onde estão se escondendo Ei, olha lá Olha o 3 No 3 a gente vai 3 Corre Corre Eu não Ela pegou ele Meu amigão Segura meu Vamos lá Não deixa ele Você não vai salvar ele É mal, cara Eu fiz o máximo que eu pude Eu tenho que chegar no trem É, ele tentou, né? Vamos ver Peraí O que é isso? Ah, não A caixa é monstro Ele tá vindo Vamos lá Mais rápido Quase lá Quando ele olha para a caixa Ela para de se mexer, né? Consegui Era mais fácil ele pegar a caixa Colocar na frente E fazer isso daí Ou não Não, não Não Ué Ah, qual é, cara? Para com isso Você não vai mexer com o meu laboratório de novo Não, não, não O que? Não funcionou? Não funcionou Ah, não funcionou Está próximo Lindo Você vai mandar o blow Hora de fazer baguncinha Isso vai ser muito divertido Ah, olha suas fotos Vou guardá-las para sempre Que bons tempos É o amigo do blue, né? Acho que é Toma essa, idiota Ah, mas o que? O que aconteceu com ele? Eu não vou parar Até que morra Ele tá vindo me pegar Diga suas últimas palavras, cara O que? Isso é a gente? Ah, sem chance Acabado agora Corre Eu vou segurar ele O máximo possível Não, cara Eu quero ajudar Me solta agora Você precisa correr Ah, tá bom Foi embora Para de se meter Em meus assuntos Ah 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 Olha esse Red Que isso Eu preciso encontrar ajuda Peli Deve ter alguma poção Ah Ah Ah, é o laboratório do Red Então ele tá procurando a poção Ah Ele sabe que é o amigo dele Sabe que foi Ele sabe que foi o Red Que fez isso daí, né? Onde é que aquele inseto foi? Eu consigo sentir seu cheiro Ah Seus passos Ah 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 Não é possível que ele tá comendo o cubo Não 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 é possível isso Bem de boas, né? Amigão Ah Ah Quem foi que fez isso com você? Olha o plano Que fez isso Ah Tá passando Entendi Isso deve ser culpa do Red Eu vou parar ele Ah Onde deve estar? Ah Ah Deve ser isso aqui Ah Não tem mais poção do Amor restando Isso é Como prepara Ele vai ter que fazer a poção Como essa Ah Esses ingredientes aqui Ah Pare Vocês acham que vai dar certo essa poção? Hum Vamos ver Eu não sei Vamos descobrir Acabou O que? Longe do meu amigo Lagatixa estúpida Fique longe de mim Ah Preciso me apressar Ah O que falta? Ah Among Us Ah Ah Não é possível não Olha só Eu acho que tá pronto Eu te disse pra ficar longe Ah Não se preocupe player Eu tenho a cura Toma Ah 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 Eu tô salvo Entendi Onde ele tá agora? Bem aqui Ah Espera aí Ah 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 Eu sempre estive esperando por esse momento Ai meu Deus Diga essas últimas palavras Não faça isso Não faça isso pra ele Mas o que? Eu preciso fazer isso agora Eu sei que você não é assim É melhor funcionar Toma essa Ah Ah E o que aconteceu? Eu tô confuso Basicamente você quase matou geral Ah não Foi eu que fiz tudo isso? Me desculpem gente Ah Eu odeio isso Obrigado por me salvar amigão É O Red não gostou muito não né? Mas o que aconteceu com o Green com o Orange? Uou Eu tive uma ideia Isso vai fazer você se sentir melhor amigão Hã? O que aconteceu? Já acabou agora Vamos lá amigão Acorda por favor Oi Ah você tá normal de novo amigão Da hora Da hora Acabou bem Vem aqui Só me deixa em paz O que que é isso? Ai meu Deus Nossa Essa não Isso vai me esmagar Me ajuda Amigão Corro Certo Ai Jesus Isso foi por pouco Eu não consigo segurar por mais tempo Hum O Red me ajuda Qual a chance dele ajudar? Acho que ele vai empurrar Ou não? Vamos ver Eu ajudar Não Não por favor Não faz isso Toma essa Falei? Eu não Vixe Eu vou fingir que nada aconteceu Ai meu Deus Olha Por favor Por favor me ajuda Não amigão Resista Sem chance Vamos Acorda Green Acorda O que fizeram com ele Eu acho que foi esse cara Que fez isso com ele Ok Sem chance Aquele cara Player Isso é muito triste Você mereceu isso Mas o que Ai A minha mão Desce meu braço Por favor Funciona Ah não Eu perdi meu braço Pra sempre Amigão Por favor Player Me ajuda Espera Espera aí Qual é Você sabe que eu não fiz isso Ai Vamos lá Só você Precisa me ajudar Bom Desculpa se é difícil De ter problemas de confiança Mas Mas esse não sou eu Amigão Eu juro Você tem que acreditar em mim Tá Eu acredito em você Não se preocupa É sério Olha Hum Será que ele vai conseguir Vamos ver Claro É hora de te consertar Eu sei que você consegue Bom Eu preciso de uma perna E um braço novo Ah Eu também preciso de Meu Deus Tá bom Eu vou conseguir Eu sei que posso Ah Isso não pode ser tão difícil Ok Vamos nessa Player Vamos botar a mão na massa E Pronto Ai Que tétil Mas o que Logo você vai estar prontinho Ah Você não vai consertar ele não Ah Ah O Blue está procurando o player E o player está ajudando Ah É Onde ele pode estar Ele está bem ali Você está cego Eu sei exatamente o que fazer Ok Baterias Vamos pegar um pouquinho Vai Achei elas Você desmontou meu amigo Não é Vem aqui Para de correr atrás de mim Ah Olha o roxo Será que ele vai ajudar também Vamos ver O que é isso Por favor para Eu não fiz nada Você está aqui Ele está pegando a caixa Ele não devia estar tão longe Jesus Ele parece que está bem bravo Está perdido amarelo Aí Me solta Eu sempre perco ele De vista Eu achei o seu garoto Vem aqui Não 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 precisa fazer isso Ele me solta Green Você está vivo Ah Você Ah Eles são muito amigos Os Rainbow Friends O Green O Blue Eles são muito amigos Está de volta de novo Eu nem acredito que funcionou Conseguimos galera Olha O roxo também ajudou Da hora Contem comigo Bom trabalho meu parceiro Só culpa do reto Corre Tem algo que fazer para a gente Vocês nunca vão me pegar idiotas Ai O que Não 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 O que está acontecendo de novo Ele mereceu isso Ele mereceu Ele mereceu Ae Finalmente a gente está indo para um mundo estranho Eu fiquei ansiosa por esse momento E o que está acontecendo A gente vai bater Ai meu Deus Vocês estarão seguros comigo Bem aqui no Palácio Colorido Que lugar é esse? Eu Estou tonto Eu acho que eu vou fumidar Eu também Isso dá conta Cadê eles? O Homem Vermelho do Mal Não corram Jamais Me leva no lugar dela Sim Leva ele Não era isso que você queria Por que você diria algo Não é possível Por que vocês dois serão as minhas companhias Por favor Não nos machuque Ah Tá legal Eu posso contar uma história para vocês? É Beleza Isso aconteceu há muito tempo atrás Eu estava no colégio Nossa Vai meio que contar a história dele né E todo mundo me zoava por causa dos meus experimentos Parem Parem Agora mesmo A sua fórmula é terrível Uma gotinha aí Que lindo O meu também está pronto Mas que da hora Estou pronto Uou O que foi isso? Você não vai passar de ano Isso pode ser um pesadelo Mas que bobão A escola nunca foi pra mim Eu não vou desistir Eu vou continuar com os meus experimentos Vamos Eu sei que eu consigo Vamos ver se isso funciona Ué Calma aí O que é isso que está acontecendo? Ai meu Deus Eu sou um gênio O que é isso? Um convite para um laboratório? Eu estou finalmente aqui Ah o laboratório Dos Rainbow Friends Acho que é isso né O que? Ai eu estou ansiosa Ei amigão Está aqui para a vaga de cientista? Com certeza Essa daqui é uma das minhas criações E o que aconteceu depois? Você também criou os Rainbow Friends? Eu já chego lá No começo não era tão fácil Esse é o seu primeiro trabalho Quem são essas pessoas? Esse é o Blue Esse daqui é o Green Esse o Orange Ai meu Deus Eu não vou fazer nada disso É claro que vai meu chapa Bora começar Com o tempo você vai acostumando Minha nossa Isso é demais Que lugar incrível Olha só toda essa tecnologia Sabia que ia gostar Assine o contrário Amém É isso? Tudo indo de acordo com o plano Vamos lá Eureka Ei isso é meu Essa é a primeira contribuição Para cá O que está fazendo? Não Esse é veneno Ai meu Deus Não Aqui Isso aqui pode ajudar Não Vocês também vão tomar um pouquinho Não Para Tomem a cor Eu quero ir pra casa Meu plano está indo como eu queria Ah meu corpo está mudando Isso é mais coisa Nossa Eu posso destruir tudo Eu me sinto mais rápido que nunca Eu quero ir pra casa Foi um sucesso Bom trabalho E essa é minha história Tadinho do Red Você passou por muita força Eu sinto muito cara E o que aconteceu com o seu chefe? Já que você falou nele Ele está preso ali Então você é o responsável por tudo isso? Não vale a pena O que eles vão fazer com ele? Ai agora é sua vez cara Segura ele Peraí Calma aí Eu tomei o tonto Eu odeio vocês Cara Olha que história Vocês já podem sair agora Prontinho Tá falando sério? Não Você é o melhor Eu vejo vocês na próxima vida Se cuida amiga Se cuida cara Eu trouxe isso aqui comigo Jesus Ai Joga então fora Poupão Nossa Ai eu vou cair Alguém me ajuda Por favor Não me deixa cair Por favor Será que realmente Ele vai ajudar? Vamos ver Espera Eu já devo ter visto Esse algum filme Vida longa O rei Bem feito Você não vai precisar disso mais Para de me perseguir Você não vai escapar de mim tão fácil Ufa Essa foi por pouco Por onde ele foi? Por favor Não entra na porta O que? Blue? O que aconteceu? Olha Encontrou o Blue Nasceu com você amigão Olha só a situação dele O que eu vou fazer? Ah Verdade A cama Ai cara Eu acho que vou ter que levar ele sozinho Ai Faz parte né Nossa Isso foi muito cansativo Deixa isso comigo amigão A gente sente falta de você amigão Mas que choradeira é essa? Voltem já para o trabalho Ah o Blue A gente não sabia o que aconteceu com ele Você viu ele? Não E eu não me importo Se ele quiser sair A decisão é dele E a missão de vocês É capturar o player Vamos fazer isso Aí está Pega ele Vamos lá Tudo de acordo com Plano Aí ele vai ver o player Ajudando o Blue E vai todo mundo ficar amigo Eu acho que é isso hein Será? Vamos ver Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Ei você Como é que você está? Precisa de ajuda? Ah eu aceitaria um pouco de ajuda Jesus Eu acho que eu não tenho certeza se eu quero mais ajudar ele Mas eu acho que você não é tão mal É eu acho que está ficando bom vai Ele está com o Blue É ali Ai o que eles querem agora? Pegar ele rapazes Agora Ai Jesus Galera eu só queria salvar ele Você vai pagar pelo que fez Por que vocês não me entendem? O que é isso? Você vai ficar aí um tempinho Eu estou vivo Me diga Como você fez isso? Blue Você está vivo amigão Essa não Ele está vivo Ele vai contar a verdade Ele vai contar a verdade Será? Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que o Red vai sair correndo Aí está o assassino O que? Mas não sou eu Não é isso que eu me lembro Essa não Você deve ter confuso Você bateu a cabeça muito forte Isso aí não é verdade O Flayer achou ele no chão Então Ele tentou arrumar ele várias vezes Eu sei porque eu ajudei ele Nada disso aconteceu É tudo culpa do Red Finalmente alguém está contando a verdade Você vai pagar pelo que fez Vermelhão Vamos lá Blue Eles estão mentindo Você vai pagar cara Pony Nós não vamos machucar ele Nós não somos como você Red Nós nunca machucaríamos o Player Nunca Eu sou livre Ah entendi Vocês são um panto de fracotes Player Abre a cela do Purple Aqui Aqui Você vai viver naquela cela para sempre Não Ai eu odeio isso Eu finalmente estou livre Bom trabalho amigão Deu certo né Isso é uma emergência Mamã Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Nossa que da hora Nossa que da hora Eu estava lá procurando alguma comida Mas aí quando eu fechei a porta Eu estava em outro mundo E isso foi muito bizarro Que lugar é esse Ai meu Deus O que é isso Santa macarronada Cara eu estou com fome E tem um monstro atrás de mim Ele está com fome Não Ele está com fome Ele estava procurando comida Faz sentido Faz sentido o que ele disse Vamos ver O que vai acontecer Aquele armário parece suspeito Olá Minha coxinha do céu Eu não quero jogar esse jogo mais Ah ele está contando como tudo aconteceu né Parece um labirinto cheio de portas Que esse lugar não parece tão amigável Que isso Olha só Parece um ponto as minhas Quer dizer Isso parece estranho Mas eu acho que ele é legal Qual o seu nomezinho pequeno Tchauzinho Tchau Não é possível não Eu estou doente Que que é isso Não é possível não Que pesadela é esse Na verdade Isso é uma pressão do inferno Espera O que seu olho está falando Ah não Está vindo alguma coisa Ai meu Deus O olho criou corpo O que Venha cá garoto Ele corre rápido pra caramba Alguém me ajuda Bem fácil Não vai ser nada fácil Ele falou Vamos ver Quantas portas tem A gente vai encontrar vários monstros pelo caminho Mas nós vamos passar por isso juntos Beleza Tá bom Cuidado monstros Os super players estão indo caçar vocês Eu vou pegar o primeiro Eu fico imaginando Quem vai ser o primeiro Mas o que Ah não É o monstro dos olhos bizarros Ok player Agora é hora de tomar cuidado Foi mal aí Será que ele vai conseguir ajudar o amigo dele? Cara O que eu posso fazer? Ele está total fora de si Aquele espelho pode ajudar Pare bem aí coisa do mal Por que você não hipnotiza você mesmo? Que belezura Não é possível Funcionou? Será que funcionou agora? O amigo dele vai ir Vamos ver o que vai acontecer com o amigo dele Você está bem cara Vamos O monstro já saiu Olha bem Não tem nada na sua frente Acorda Opa Desculpa É que eu estava bem assustada Doeu Vamos continuar nessa missão Vai Bora amigão Que isso Ué Será que é o player mesmo? Ué Será que é o player mesmo? Não tem nada na sua frente É que eu estou vendo Eu estou aqui Ou Ah Oi cara Você me pegou dessa Eu até me assustei dessa vez Olá meu amiguinho Como é que você está? Ah 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 Corre! Não, ele vai se esconder. Opa, foi mal, amigão. Mas aqui só tá cabendo uma pessoa. Nossa! Olha, tá escrito bem aqui. Então foi mal aí, cara. O quê? Sério, cara? Eu odeio esse lugar. Ai, meu Deus. A gente precisa de um lugar pra se esconder. Mas aonde? Talvez aqui. Oi? Você não pode entrar aqui, cara. Esse lugar é só pra um. O que você tá fazendo? Ah! Ah! É, blá, blá, blá. Dá uma voidinha. Sai daqui. Isso foi rude. As luzes... Ah, não, 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 não. Ele tá vindo. Eu não quero morrer. Por favor. Como é que eu tô vivo? Eu ainda tô vivo. É, do nada bateu um friozinho. Ah, é claro, né? Foi mal, cara. Deixa eu dar uma esliadinha pra ver como é que tá lá fora. Olha, ele ficou meio que, né? Olha, ele ficou meio que, né? Ah, não é possível. Ah, não é possível. Não é possível isso, não. Ah, não. Ah, não. Me desculpa por isso, cara. Uau, player. Você detonou a cara dele. Ah, saque aí. Esses garotos são da pesada. Melhor eu vazar. Bom, vamos só continuar, né? A gente precisa encontrar a chave. Que coisinha mais bizarra. A gente vai sair desse lugar. Não tem nenhum bicho nesse quarto. Não se preocupe, cara. Um dos nossos já está vindo. Valeu por contar. Olho na parede. Quero o quê? Player, olha aqui. Tem um olho na parede. O quê? Tá falando sério? Ai, meu Deus. Tá acontecendo de novo. Isso só pode significar uma coisa. Ele tá vindo de novo. Ele tá entrando e saindo na mesma porta. Corre, 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 corre. Eu acho que eu vi o Bluey e também Among Us. Continua correndo. Continua correndo. Por quê? Por quê? Olha o coração. Por favor. Eu precisava de água. O obrigado, garotos. Eu precisava. Obrigado. Será que apareceu a chave em algum lugar e eu não vi? Acho que não, né? Eu acho que ele vai dar a chave, sabia? Brincadeira, né? Não é possível isso, não Ah, não é possível isso, não Ele só tava querendo entregar a chave, não é possível isso, não Não, mais uma vez eu preciso falar Não é possível isso, não Beijo vocês por aí, garoto Bom, é bom ajudar as coisas Oi, espírito, como você tá? Não, 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 peraí Não, 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 não